Fala galera, e aí tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que você, sua família, seus amigos, seus amados estejam em paz, né? Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês três dicas que eu acho que é necessária pra você se dar bem nos Estados Unidos, pra você vencer nos Estados Unidos, né? Eu acho que às vezes as pessoas confundem o meu conteúdo, confundem o vídeo achando que eu tô tentando desmotivar vocês ou achando que eu tô tentando, sei lá, bloquear os seus sonhos, não quero que você venha pros Estados Unidos. Muito pelo contrário, como eu já disse em alguns outros vídeos, eu acho que todo mundo, todo brasileiro deveria ter a oportunidade de conhecer países como os Estados Unidos, países da Europa. Cara, pelos vídeos e pelos youtubers que eu sigo, até a Rússia é algo sensacional se você for pra lá sabendo a língua, sabendo das leis, né? E você conseguir criar uma realidade lá. Eu tenho pessoas que hoje em dia conversam comigo que estão no Japão, que falam que mesmo pelo fator de ter que trabalhar muito, mas muito mesmo, não se compara a realidade e a liberdade e o que eles conseguiram conquistar morando no Japão, né? Mas aí vai de você querer absorver essas dicas, querer colocar em prática e entender o tipo do conteúdo que é entregue a você. É muito fácil, ó, pra vocês terem uma... Eu tô aqui na frente do 711, então é muito fácil eu vir aqui fazer um vídeo, né? Mostrar pra vocês que, ó lá, ó, 69 centavos. 69 centavos eu consigo comprar o café da manhã, o energético ou um smoothie. O americano gosta muito, o americano ama smoothie, né? E o verão, graças a Deus, tá chegando aqui na área norte. Eu pretendo não estar morando mais nessa parte norte, no final desse ano, se Deus quiser, né? A um investimento e as compras e vendas de carro, graças a Deus estão dando certo na Raw Cores. Então, meu planejamento é não estar morando em Nova York. Mas eu recomendo que você que esteja fazendo o plano de vir pros Estados Unidos, venha pra Nova York. Comece aqui em Nova York, comece em New Jersey, em Connecticut, nessa área aqui, ó, que te deixa dentro do Tri-Stay Area. Onde você tem acesso a tudo, você... Se você tiver a dependência ou a necessidade de estar dentro da comunidade brasileira, aqui tem várias, tem opções de comunidade brasileira pra você fazer parte, né? E se você já é uma pessoa que me segue há um tempo e escutou alguns dos meus conselhos que eu dei aqui, você já vai vir preparado com um pouquinho de inglês, com um pouquinho de pesquisa, dinheiro ajuntado, né? Dinheiro pra você passar aí os seus primeiros 3, 6 meses. Então, talvez você nem precise ter a dependência de... da comunidade brasileira, né? Você já pode chegar, já pode procurar um trabalho com um americano ou com alguma outra companhia. e isso pode ser muito bom pra você, pode ser muito, mas muito bom pra quem está vindo com planejamento, está vindo com dinheiro. Minhas 3 dicas nesse vídeo aqui, ó, é primeiro, deixe o Brasil onde ele está. Se você tá pensando em sair do Brasil, se você quer vir morar em uma nova realidade, se você quer viver algo diferente, eu não tô dizendo pra você deixar de amar o Brasil, eu não tô dizendo pra você esquecer de onde você veio, tudo que você passou, esquecer os seus familiares e amigos que você vai deixar pra trás. Eu tô falando no sentido de você deixar o Brasil com a realidade dele lá, onde ele está. Eu vendi um carro semana passada pra um brasileiro, e ele fez uma comparação que eu fiquei meio aqui de cara, né? Ele comprou um Gera nosso, usado, da Rock Horse, e ele falou assim, caramba, velho, um Gera 2008, eu tô pagando 2.500 dólares. Esse Gera no Brasil era o carro dos meus sonhos. Eu ia pagar... Calma aí, calma aí. Aqui a ambulância quando passa, gente, esquece. Todo mundo tem que parar porque, né? E ela faz uma barulheira do caramba. E aí ele fez uma comparação, né? Ele falou assim, nossa, no Brasil esse carro tá 100 mil reais, não sei o quê, o povo não vai nem acreditar. Nossa, a hora que eu tirar uma foto, a hora que eu postar no YouTube, a hora que eu colocar no Instagram. E eu fiquei escutando tudo aquilo, né? Obviamente eu não podia falar nada, porque eu preciso da venda, né? Então, mas se eu desse a minha honesta opinião pra ele, eu ia falar assim, pô, cara, são realidades completamente diferentes, né? Infelizmente o nosso país está da forma que está ou tem leis que fazem com que as coisas sejam da forma que são. E nós aceitamos. Quando nós estamos no Brasil, nós não temos como mudar a nossa realidade, nós não temos como fazer muito. Então a gente tem que lidar com aquela realidade que é apresentada pra nós. Só que não tem como você colocar na sua cabeça uma comparação da tal. O carro aqui, ele deve ter custado pra mim mil e oitocentos, mil e seiscentos dólares e eu consegui vender ele por dois e quinhentos, dois e quatrocentos. Cara, não que ele não tenha valor, não que ele não seja um carro bom, não que ele não... A felicidade tem que estar ali. Mas o que eu digo pra vocês é que, tipo assim, você cria uma falsa felicidade na sua mente de achar que você está levando vantagem de comprar tal carro aqui nos Estados Unidos. Só que dentro dos Estados Unidos é uma realidade diferente. Ele continua sendo um carro caro. Muitas pessoas não compraram. Muitas pessoas falaram, Nossa, um carro 2009, por esse valor e tal, não quero, né? Vou procurar algo mais barato ainda, vou procurar algo com menos milha, vou procurar algo... Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente precisa deixar o Brasil aonde ele está. Entrou uma ligação aqui, aí eu tive que parar de gravar. A segunda coisa que eu recomendo pra você venha com um preparo físico e mental. Por exemplo, as pessoas... Nós temos um estilo de vida completamente diferente no Brasil, né? Tem pessoas que só trabalham cinco dias na semana e tem sábado e domingo livre. Tem pessoas que, mesmo não tem no final de semana livre, elas têm aí dois dias durante a semana de folga, né? Aqui nos Estados Unidos é diferente. Tá bom? Tem gente que trabalha sete dias na semana, tem gente... A maioria trabalha seis dias na semana, né? Eu, por exemplo, não tem dia que eu não estou trabalhando, né? Se você quer ser um empreendedor, se você quer ter o seu próprio negócio, você tem sempre que estar disponível a fazer dinheiro. Você nunca pode recusar uma oportunidade de venda, você nunca pode falar, ah, hoje eu não estou afim, não tem espaço pra isso, né? Ao mesmo tempo que as coisas são muito baratas aqui, dependendo do estilo de vida que você for levar, você vai gastar muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. Eu estou falando que, tipo, se você for solteiro e você estiver aqui, e você não for dividir apartamento com outra pessoa, nós estamos falando que você vai pagar um aluguel de mil até mil e quinhentos dólares nessa área aqui de Nova York, né? Aí você coloca mil dólares de aluguel, você coloca 30 dólares de internet, você coloca 10 dólares de Netflix, você coloca 50 dólares da sua linha telefônica, você coloca mais 20 dólares do celular que você vai parcelar, você coloca mais 300 dólares do carro que você futuramente, ou logo quando você chegar, você vai financiar ou parcelar, ou até mesmo comprar à vista. As pessoas acham que porque elas compraram à vista um carro, elas não têm que fazer esse cálculo mensal, elas não têm que dividir esse valor que elas estão dando de inicial, e elas vão ter que recuperar, elas vão ter que trabalhar pra recuperar esse dinheiro, né? E aí você não coloca na sua matemática, conta de luz, despesas que você vai ter no dia a dia, almoço, café da manhã, janta, você não coloca o seguro que você vai ter que fazer, e grande parte, como eu já cometi esse erro durante anos, é de não calcular imposto. Não calcular que se você vai ganhar 30 mil, 50 mil, 60 mil, 100 mil por mês, você vai ter que pagar imposto sobre esse dinheiro que você vai estar ganhando. Isso é se você quiser fazer as coisas da forma correta, se você quiser andar de acordo com a lei, né? Coisas que tem muitas pessoas aí que estão fazendo vídeo, que estão influenciando vocês, que eles não fazem esse tipo de matemática, eles não fazem esse tipo de cálculo, né? Eles só apresentam pra vocês quanto que eles estão ganhando por dia, quanto que eles estão ganhando por semana, quanto que eles estão ganhando por hora, mas quanto que o governo tem que ganhar? E dentro disso tudo, dessa matemática de quanto eu ganhei por dia, quanto vai pra despesa do meu carro, quanto vai pra despesa do meu seguro, quanto vai pra manutenção do meu carro, quanto vai pra manter o meu celular ativo pra que eu continue fazendo dinheiro? Você tá entendendo? É muito complicado. E a terceira coisa, minha terceira recomendação pra você, não deixe com que as pessoas limitem a sua vida e os seus sonhos e os seus objetivos quando você chegar na América. Amizade no Brasil é diferente das amizades nos Estados Unidos. Aqui tem muita pessoa que passou por extremas dificuldades e tem muitas pessoas que deram certo muito rápido, muito fácil. Vai de cada um, vai de quem você conheceu, de que forma que você foi introduzida, que cidade que você tá, as oportunidades que você foi e bateu na porta e falou, opa, eu tô aqui, eu tô disponível, né? E também tem pessoas que se deixam se limitar pela questão da opinião do próximo, a frustração do próximo, os traumas do próximo, né? Tem pessoas que chegam aqui, já entram dentro da comunidade brasileira e deixa com que tudo que aconteceu de ruim ou todas as informações ou trauma ou medo do próximo influencie os próximos passos dela, influencie as próximas escolhas dela, influencie o que ela vai fazer ou deixar de fazer pra viver essa realidade aqui, entendeu? Então, além de você ter que se planejar pra essa nova realidade que nós estamos vivendo, eu espero que você consiga entender esse vídeo e colocar essas coisas que eu tô passando pra você, né? Dentro da realidade que você vai vir viver. É possível, mas, cara, tem tanta coisa por detrás do iPhone ser barato, do carro ser barato, da gasolina ser barato, de você ganhar por hora em vez de ganhar por mês, né? É tanta coisa que só quando você se depara aqui, quando você estiver aqui, você vai conseguir entender esse tipo de vídeo que eu faço aqui. Tá bom? Eu espero que você tire proveito desse vídeo e que essa mensagem te encontre em paz.